Oh Bobani! E como é que tu estás Bobani? O que é que tens feito nestes últimos tempos? Olha, passe a passe, eu estou a botar pipocas. Eu estou sempre a botar pipocas. A bonilha é neste domingês. Dia Patrosa. Eu estou a fazer a estreia do cavalo. Estou a soltar o cavalo que é o Novo Baregue. Não é? Vai estrear no canal Começo com Todos Nós Que é o Bicodoria e o Tufataua. Não é? É na Zapial, Ecurial e Agente Grama. Então, o Tum Inês. No programa do Visegumo dos Namaíras. Então, a misturar o cavalo e depois, posteriormente, a sociopolitar. E estamos também aí a agendar a apresentação oficial da EP ERECA. da EP que eu tirei. Não é? Tirei o anel passadial. Mas o pifogar tipo, não sentiu. Não deu Toyo. Eu não senti a Amada Toyo. Então... Pera só, bisoitos. A Amada Toyo mesmo não apaguei nada. Até agora eu estava conseguindo entender. A Amada Toyo é que... Toyo é... Numa convenceu ainda aos Timpórios. Aos Timpórios. Ok. Numa de Toyo, quer dizer, ainda não chegou ao ponto. Ainda não senti o Tum Fatalas. Ah, ok. Não senti o Tum Fatalas. Mas antes do Mingório, não dá para tu dar aqui um Xerório e soltar os Cavalórios? Um Candidório? É. Se fosse assim, é o Cavalo. É. Mas o que se passa, Cavalo? Mas o que se passa? Mas o que se passa, Cavalo? Mas o que se passa? Cavalo, sim. Cavalo, não. Cavalo, se... Chega. Cavalo, dá-me subir. Cavalo, che... Dá-me subir. Segura a muba. Segura a muba. Segura a muba. Segura a muba. Essa é a Amada Toyo. Domingo, vamos fazer a esteira. E vamos tirar também do Detox Produções. Assim. Logo que sair, a passar o passarão no bico do rio. Vai estar a passar em primeira mão no Detox Produções. E também vai estar a suculentar no meu canal do Youtubice. Do Youtuber. Que é Bobane King Oficial. Ok. Convido a todo o pico cara, amante do burguês. E aquele todo o pico que drama do Bobane King. Que eu deixo aqui tudo em braços de Deus e for real. Então, siga-me no... No Youtubice. Para poder... Ver... Em primeira mão está... O... Lançamento... Do cavalo. Esta que é a Nova Bombial. Ok.